Eu vou pedir para o Raul acessar o site de Santo Amaro na parte do PLB e mostrar ali, e eu quero então encerrar com isso. O terceiro desafio, então, é você planejar, planejar. E isso que está sendo mostrado aí, quando você abre o site ipsantoamaro.com.br, tem ali na parte do PLB, você vai ver que tem um plano de leitura. Se você descer aí um pouquinho, na primeira imagem, aí está vendo? Nesse programa, o objetivo é você ler em três etapas, não é cada um por ano. Etapa, gente, lembre-se, você vai ter que ler a Bíblia a vida inteira. Então, na primeira leitura, que a gente chama do ciclo 1, você lê 35% só da Bíblia, que são os textos de natureza histórica. Na segunda etapa, você lê, está vendo, os livros históricos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Por que a história? Primeiro, porque a história é mais fácil de se guardar. Segundo, a história te dá um lastro para você depois ir colocando os eventos. Então, é importante que você conheça a história das coisas que estão na Bíblia. Então, é a primeira, o ciclo vai nesse sentido. Do segundo ciclo, são as instruções e as demonstrações. Então, já que você aprendeu a história, tá, agora o que eu tenho que fazer? Então, aí vem esses livros que agora estão juntando com o que você já leu antes, que são os mais clarinhos. Agora, esse um pouquinho mais escuro é o que está sendo acrescentado. Então, você vai planejar ler trechos de cada vez. E por último, que já é um ciclo mais avançado, são os textos de conteúdo teológico, que já envolvem conexões e aplicações de coisas bem mais complexas. Então, eu não recomendo você começar a ler a Bíblia já do começo ao fim. Por isso que eu acho que não é tão benéfico você ler a Bíblia toda em um ano. Tudo. Por que, reverendo? Eu tenho um plano de leitura anual, todo ano eu faço isso, o que tem de errado? Não, pode ler. O que eu acho de errado é, a Bíblia não foi feita para você ler toda em um ano. Não há nenhuma instrução na Bíblia, uma ordem, leia a Bíblia em um ano. Não há. Isso aí é coisa que as pessoas inventaram. O que há é que nós temos que ler a Bíblia a vida toda. Então, esses três ciclos têm, então, a finalidade de nos ajudar nesse sentido. E, reverendo, onde é que está isso aí? Você está mostrando isso aí? Está no site da igreja, né? E psantoamaro.com.br, você tem tudo isso aí. Está bom? E se você tiver dúvidas, baixa mais um pouquinho aí, Raul. Lá embaixo tem umas perguntas, tem várias. Pode ir, onde começa a escola? 48 comentários. É, não? E aí vai. Se você tem, eu não entendi, pergunte. Reverendo Geimar é que cuida dessa parte, mas ele vai responder as perguntas, vai dar instruções. E aí, eu não entendi, pergunte.